Olá, boa tarde a todos. Quem nos está a ver através do Facebook da Fundação Engenharia de Almeida, bem-vindos à primeira conversa sobre artesanato. Esta iniciativa é promovida no âmbito do projeto Barn Arts & Crafts, que tem como objetivo capacitar e divulgar os artesãos de base local, de Évora, e por isso criamos esta iniciativa Arts & Crafts Talks, conversas sobre artesanato, de uma forma de falarmos sobre vários temas relacionados com o artesanato e promover também o artesanato. Passo a apresentar os nossos convidados para a nossa conversa de hoje. Temos a Patrícia Figueiredo, natural de Évora, gerente de uma empresa como o Sexto, com 37 anos de experiência na área e é licenciada em Design de Interior pela Escola Superior de Fundação Ricardo Espírito Santo, em Lisboa. Temos também connosco o André. O André Panoias é designer, artesão e curioso por natureza, licenciado em Design pela Universidade de Évora e mestre em Design de produto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. O André é o responsável pelo projeto Mal Barbado e também está a desenvolver um projeto muito interessante que se chama Plataforma Saberes Valentejos, que já iremos saber mais, iremos fazer questões ao André sobre esse tema e a todos os convidados. Temos também connosco a Associação de Artesãos do Conselho da Edmira, a CACO. Temos connosco a Inês Viana, que é licenciada em Artes Plásticas e Multimédia, trabalha como ceramista há cerca de 25 anos e é presidente da CACO. Temos a Paula Lourenço, que realiza em parceria com a Associação da CACO a promoção do artesanato, ofícios tradicionais e cultura local, desenvolveu a sua formação em conversão e restauro, arqueologia e aplicações informáticas no património. Bem-vindos a todos, obrigada por estarem presentes e por aceitarem o convite da Fundação de Ana de Almeida para termos esta conversa informal, obrigada também aos participantes que se juntaram a nós aqui através do nosso direto para falarmos um bocadinho todos sobre o artesanato e é um gosto para mim estar aqui como moderadora desta conversa, espero que seja um bom tempo que passemos aqui juntos. Quem está assistindo o Facebook pode sempre deixar nos comentários as vossas questões que iremos tentar responder ao longo da nossa conversa e vamos começar então com as nossas perguntas para ficarmos todos aqui em conversa e não ser só eu vou falar. Patrícia, começo por si e queria lhe perguntar como é que surgiu o seu interesse pelo artesanato. Olá Margarida, obrigada mais uma vez por este convite, o meu interesse pelo artesanato nasceu comigo, portanto eu nasci no mundo do artesanato que fazia família, o meu avô materno era artesão. Acho que estamos aqui com o dia que está lá de gente. Patrícia, acho que agora já conseguimos ouvir. Ainda não? Pronto, então avançamos então André, estas coisas das tecnologias têm as contras, mas depois já damos a oportunidade da Patrícia se apresentar. André, queria-te perguntar como é que surgiu também o teu interesse pelo artesanato e como é que surgiu depois, posteriormente a isso, a tua marca O Mal Barbado e falar-lhes um bocadinho também do teu processo e do teu envolvimento com a tua marca. Olá, então eu venho de uma vila muito pequena e sempre tive acesso ao artesanato e aos produtos locais, às feiras e àqueles eventos que dão primazia a este tipo de setor. Eu sou das Alcácegas e tenho muita ligação com, não só com os chocalhos, mas com outros saberes e outras atividades que também assistiam lá. Desde pequenino que faço também coisas. Portanto, acaba por ser um interesse já antigo de começar a produzir coisas por mim e até há pouco tempo descobri uma folha que dizia, feita em PowerPoint, que dizia André Panóias a oficina de bricolagem. Portanto, acaba por ser uma coisa já mesmo muito antiga e que é muito interessante descobrir. Na verdade, o projeto da plataforma de saberes surge ainda antes da criação do Mal Barbado. O Mal Barbado aparece no seguimento da minha dissertação de mestrado, onde eu estiguei a relação entre o slow design e a arte pastoril e percebi que, para além de haver uma genialidade não reconhecida dos objetos do pastor, havia também valores sensíveis e inerentes a cada artefacto, que era uma riqueza importante e extrema mesmo. Desde a oferta do TAB com desejo da bastança, à oferta da colher abordada que se prometia casamento e era um garante de fidelidade para com a conversada. E foram todos esses motivos que acabaram por me inspirar em fazer algo em prol deste saber que não estava documentado e não estava conhecido. É um projeto que se inspira na arte pastoril, que vem da arte popular e não tinha qualquer carácter mercantil. O pastor fazia porque, ao fim e ao cabo, tinha que se entreter nas horas do pastoreio do gado no campo. E é um projeto que faz um apelo à manutenção da nossa memória comum. Eu investigo, desenho e produzo os utensílios em madeira de forma totalmente artesanal e tento ser o mais fiel possível àquilo que eram as técnicas tradicionais de produção dos pastores. Depois, a plataforma de saberes é uma coisa que já vem sendo pensada há dois anos e pouco. Começou com um projeto de empreendedorismo, mas eu te sempre dentei que isto não fosse um projeto de empreendedorismo e de exploração económica, mas que fosse sim um projeto de criação de valor para a comunidade. E então, em parceria com uma associação juvenil local, com a 100% ADN, quisemos dar um novo input a este projeto e seguir com ele para a frente. Portanto, primeiro interessa-me clarificar que chama-se plataforma, mas não é de todo só um espaço online. Tenho vindo a defender isto porque as pessoas dizem que os artesãos estão fartos de plataformas, e estão, que não têm conhecimentos informáticos para isso, é um facto. Portanto, isto, essencialmente, é um espaço de partilha, é um espaço de conjunto, é um conjunto de meios, é um ponto de partida para combater a escolha social e a extinção do artesanato tradicional. É também um projeto intergeracional para a reafirmação das técnicas de produção artesanal e renovação do olhar sobre o artesanato tradicional. No fundo, pretendemos ter o papel de reconhecer e valorizar, reposicionar e manter e reafirmar essas técnicas. O objetivo fundamental é estabelecer uma rede colaborativa de agentes locais, quer sejam públicos, quer sejam privados, com o objetivo de capacitar os artesãos tradicionais e motivar os jovens também a serem os novos aprendizes e serem novos e futuros artesãos. No fundo, é um bocadinho isso. Obrigada, André. Parabéns também por a plataforma que estão a criar e pela tua marca. É sempre bom saber que as pessoas, agentes da nossa comunidade, continuam a trabalhar para promover o artesanato. E agora perguntava à Inês, para explicar um bocadinho como é que surgiu a associação a CACO e o número de associados, e depois passarei a palavra à Paula para falar sobre os projetos desenvolvidos. Inês, está com o microfone desligado? Já me estão a ouvir, boa tarde. Houve a necessidade em 2002 de criar uma associação. Houve uma reunião na FASEC, que é feia aqui da zona de que é feia em Santo Eutono, das atividades culturais e económicas do Conselho de Odmira. E foi o ponto de partida para começarmos a organizar a associação. A associação atualmente tem 55 sócios, do mais diverso possível. Nós aqui podemos dizer que temos uma grande variedade de artesãos e de matérias que utilizam. Temos o artesanato genuíno, feito como há 100 anos atrás, e depois temos o artesanato contemporâneo, e eles partilham o mesmo espaço em conjunto. É uma associação que atualmente está bem. Temos tido algumas atividades, agora não por causa do Covid, mas até à altura era dinâmica, que é muito importante não haver só a associação por ela existir, por existir, mas ser dinâmica, ajudar e promover os artesãos. Temos um espaço que foi cedido pela Câmara, que nós ganhamos um orçamento participativo em 2016, que nos deu a capacidade para podermos restaurar um edifício que nos foi cedido pelo município de Odmira. A primeira parte, inaugurámos a nossa loja, onde temos os produtos dos sócios à venda e produtos locais da zona. E depois, mais tarde, o CRIAR, o Centro de Rede de Inovação da Zonato Regional, que tem uma zona de galeria e tem ateliês. Tem ateliês de cerâmica, de esbalharia, de selagem, de costura, e depois ainda dá para adaptar outro tipo de ateliês. Obrigada, Inês, pela explicação. Paula, seria interessante também abordarmos aqui um bocadinho os projetos que têm desenvolvido, para também darmos a conhecer essa vossa vertente e ficarmos todos aqui a par do vosso trabalho. Fala também, está com o som desligado? Sim, peço desculpa. Agora sim, já está? Sim. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, por podermos estar aqui, partilhar esta área que é de interesse de todos e que todos gostamos, porque no artesanato acho que é preciso gostar, assim, o primeiro sentimento é gostar muito do que se faz. Como a Inês disse, nós realmente, em 2016, a associação inaugurou um espaço de partilha entre os sócios. Inaugurou, em 2016 não, candidatou um projeto. Ele foi inaugurado em 2019 e conseguimos trabalhar durante quatro meses. Depois veio o Covid e ficámos aqui com as nossas atividades um bocadinho, com o sentimento de não conseguimos ainda chegar lá, mas estamos no caminho e foi feito já um longo caminho entre todos os sócios e as entidades locais. Nós atualmente temos dois projetos que preparámos ainda antes de Covid na área do turismo cultural e turismo criativo. Um dos projetos é o projeto de Mãos de Cá, que prevê a realização de oficinas de aprendizagem no espaço do CRIAR, no espaço da associação, mas também nas oficinas dos artesãos, em que é possível ir visitar o artesão, conhecer o espaço onde ele trabalha e ter uma ligação mais próxima e conhecer e aprender um bocadinho como é que se pode trabalhar cada uma de diferentes áreas. Outro dos projetos é o projeto que foi preparado em parceria com a Rota Vicentina e a Cosa Nostra, que são entidades aqui locais, que também trabalham na área da produção cultural e turismo, em que preparámos um conjunto de 16 passeios, desde Sines a Sagres, em que é possível visitar não só artesãos, mas também outras pessoas que vivem aqui no Conselho e que têm experiências e histórias de vidas únicas e que caracterizam esta região. E a ideia é que sejam passeios muito imersivos dentro de conhecer cada uma das pessoas. Infelizmente, quando tudo isto estava preparado e estamos para lançar, aparece-nos o Covid e aqui o objetivo é a mesma ligação, a ligação entre pessoas e o conhecimento e a proximidade. Infelizmente, ainda não foi possível pormos em prática tudo isto que pensámos, mas acreditamos que sim, que vai ser possível, tendo em conta que fizemos algumas atividades no início, quando o espaço abriu e houve muitas pessoas interessadas em participar, houve várias atividades que se realizaram, pequeninos workshops, mas pronto, foi aqui. Estamos com este aqui ainda um bocadinho mal resolvido, mas no futuro acreditamos que vai acontecer. Entretanto, só para confirmar, só para resumir, nós temos também um projeto que realizámos nas escolas, que é o Kit do Património e Material do Conselho da Admira, em que mais uma vez estavam previstas aqui atividades de visita às oficinas e visita dos artesãos às escolas, levar a identidade local a turmas do quarto ano do primeiro ciclo. E, infelizmente, por causa do Covid, não foi possível. Então, encontramos um formato online em que preparámos uns kits em que os alunos podem e puderam construir algumas, e trabalhar em algumas destas áreas com o professor. É um kit que tem um filme, um folheto exemplificativo e demonstrativo, e os objetos e a matéria-prima necessária para trabalhar uma peça na área da cerâmica, na área da tecelagem, nos guardados e macramento. Estas são as áreas que foram identificadas também nas escolas e que conseguimos mesmo agora levar esta área de trabalho, e no fundo é trabalhar a identidade local com os alunos, que gostávamos de ir a fazer de outra forma, mas havemos de conseguir ainda voltar a fazê-lo. Sim, é uma grande partilha do trabalho que vocês estão a fazer. Todos os que nos estão a ouvir e a ver ficam a conhecer muito melhor o vosso trabalho, e damos a oportunidade também depois de vos pesquisarem e de encontrarem esses vossos projetos e os divulgarem. E agora sei que também têm aí um pequeno vídeo para mostrar. Sim, ele é demonstrativo de um dos nossos projetos que falei, do Mãos de Cá, e vou então passar, vou partilhar. Ok. Já estão a ver? Sim, já. Ok. A CACO é a Associação de Artesãos do Conselho de Odmira. Este nosso coletivo de pessoas reuniu-se porque entendeu que a salvaguarda do património material do Conselho era urgente e determinante para o futuro do concelho. Depois de anos de trabalho reunindo pessoas e trabalhos, entendemos que era chegado o tempo de salvaguardar, valorizando-os. Sentimos que é tempo de juntar as paisagens do nosso concelho aos talentos e à inovação que os nossos artesãos contêm. Sentimos que é tempo de todos e todas se poderem juntar a nós. O espaço Criar, centro em rede para a inovação do artesanato regional, é a inauguração da Vila de Odmira e é a nossa nova casa. É o local onde nos pode encontrar e é também o nosso grande desafio do futuro. É onde queremos que todos e todas se sintam em casa, inspirados e criativos. Mais do que um espaço de trabalho será o ponto de encontro com a criatividade e a inovação. Temos tudo no nosso espaço, para que se torne um de nós. Espaço de exposições e de loja onde pode conhecer melhor os nossos artesãos e as nossas artes e ofícios. Oficinas curtas, médias e longas onde pode experimentar as artes e ofícios de Odmira. A partir dele, Criar, desenvolvemos o projeto Mãos de Cá, que sendo mais do que uma experiência individual, pretende ser uma viagem que nos quer levar a locais do Conselho de Odmira, que é feito de pessoas e de talentos. Que é feito de paisagens e de saberes. Este projeto é uma oportunidade única de mergulhar no Conselho de Odmira e nas suas artes e ofícios. Queremos que nos conheça nos nossos espaços de trabalho e que conheça as nossas terras e os segredos das gentes que nos inspiram todos os dias. Queremos que passeie connosco pelas paisagens das nossas aldeias e vilas, mas também pelos recantos de património edificado e natural que temos e que vão desde os locais ribarinos, onde o nosso rio nasce, até ao imenso mar atlântico que nos embala. Queremos que perceba a razão pela qual as artes e ofícios de Odmira são estas, porque estão ligadas ao seu património, aos animais e às plantas. Aos lugares e às formas como vivemos e usamos tudo isto que é Odmira. Hoje, se quiser criar, descobrir e aprender, se quiser ser joelheiro, ser escultor, ser seranista, ser decelã, ser cesteiro, ser ao leiro, mesmo que seja por um só dia, venha ter connosco. Nós levamos-lhe lá. Obrigada. Obrigada. Patrícia, podemos voltar então agora à sua apresentação? Espero que não fique pelo caminho. Não sei até que parte é que ouviram, mas vou ser sucinta no início e depois continuo. Portanto, o meu interesse pelo artesanato surgiu da minha família. O meu avô era artesão e, portanto, eu nasci no meio de todas as técnicas e materiais, cheiros de tintas. Mas passei depois, mais tarde, por muitos processos, aprendi tapetes de arreiosos, porque achava que as artes faziam parte de algo que eu queria sempre aprender e que eu sei costurar. Portanto, pintei azulejo, fiz muito tempo exposições de pintura, retrato. Passei por muitas dessas técnicas todas e dessas experiências antes de tirar e de ir para o design de interiores, porque a parte estética era algo que me agradava muito. E, portanto, passei por isso tudo e depois cheguei à escola, à faculdade de design de interiores e consegui perceber que podia aliar também um bocadinho as artes e o artesanato à parte dos interiores e não só. Entretanto, mais tarde, começaram a surgir necessidades na empresa da minha família de eu e a minha irmã começarmos a seguir os passos ou a empresa um dia ia ter um fim. E, portanto, achámos que podia ser interessante pegar no tema artesanato. A minha irmã é psicóloga, tem uma componente humana boa também, a parte dos recursos humanos. E eu, junto dos artesãos e na recuperação, na tentativa de recuperar algumas peças que andavam esquecidas nas lojas e no meio da parte comercial, faço essa tentativa de recuperação para conseguir que os artesãos possam ter sítio onde expor. Gosto de ir junto aos artesãos, gosto de perceber como é que eles trabalham e acho que é fundamental que, como o André falou, nós recuperarmos um bocadinho aquilo que são as técnicas artesanais e as matérias-primas, mesmo a nível de sustentabilidade e conseguir passar essa mensagem às gerações que estão aí a querer respeitar o planeta e viver a sustentabilidade e criar um casamento perfeito entre o contemporâneo e o tradicional. Acho que é esta aqui o meu interesse maior pelo artesanato, é que ele sobreviva a isto tudo e acho que vai sobreviver. Obrigada, Patrícia. Temos só aqui um comentário de uma participante que nos está a ver através do Facebook relativamente às legendas que estão a passar no nosso direto, são automáticas, portanto ainda as opções pode desativar as legendas e deixa de aparecer legendas no seu direto. André, queria-te perguntar, porque sei que o teu projeto O Mal Barbado e a plataforma são muito recentes, mas qual é a importância do artesanato nos dias de hoje? Para ti. Eu acho que vou com uma abordagem um bocadinho menos pessoal, eu acho que o artesanato hoje é tão ou mais importante do que aquilo que foi no passado. É óbvio que o artesão não tem o estatuto socioeconómico que tinha no período pré-industrialização, é óbvio que não tem tanta atividade ou tanto mercado como tinha nas manufaturas reais e nesse tipo de atividade, mas ainda são algumas atividades que geram fluxos económicos e sociais importantes nos lugares e nas pequenas aldeias e nas vilas a que pertencem. Eu acho que o artesanato hoje é um testemunho vivo, e eu digo isto muitas vezes porque também fui influenciado na minha investigação, acabou por ser um conteúdo que me interessou, que é um testemunho vivo do nosso atraso enquanto país, que faça a evolução dos outros, acaba de ser uma oportunidade decisiva para construir o nosso futuro e nos afirmarmos nos mercados nacionais e internacionais. Acho que é mesmo muito importante, quer seja o artesanato tradicional, quer seja o artesanato urbano, que não tem tanto esse caráter identitário, mas que também vai ser fundamental. Boa. Inês, aqui, quais é que acha que são as tendências do artesanato para este ano, apesar de estarmos a atravessar esta pandemia, de que forma é que nós podemos tornar o artesanato mais uma tendência e quais serão as tendências do artesanato deste ano, mesmo sabendo que o futuro ainda não sabemos como vai ser, mas quais são as perspetivas? Inovar o presente é cultivar o passado. Eu penso que passa muito pelo design, por novas formas, aproveitar o que fazia, o genuíno que era o artesanato antigamente, não tirar o valor e continuar a fazê-lo, mas misturar, dar formas diferentes, fazer investigação, por exemplo, de fibras vegetais, de novas utilidades, porque com a sustentabilidade e os problemas todos ecológicos que temos hoje em dia, eu penso que cada vez mais as pessoas procuram artesanato e matérias saudáveis para utilizarem no seu dia-a-dia. Obrigada. Patrícia, como sei que também tem uma ligação muito forte com o design e na loja do Sexto também tem sempre um cuidado muito grande com a demonstração das peças e fazia-lhe exatamente a mesma pergunta. Quais são as tendências, na opinião da Patrícia, para este ano que corre do artesanato? De uma forma também da empresa, da representação que tem da loja dos artesãos, por aí? Eu acho que a grande tendência é a sustentabilidade. Acho que é mesmo essa. A recuperação através da inovação, mas sobretudo com a sustentabilidade que sempre existiu no artesanato. O artesanato tinha uma base sustentável brutal, que não é uma tendência dos dias de hoje. Todo o artesanato era acordar-se de manhã e ir-se buscar a matéria-prima ou à noite, porque há matérias-primas, por exemplo, as cestas de junco. O junco é colhido às 5 da manhã e dentro de água. Portanto, e quase que não há junco, não é? E se começarmos a estudar todas as matérias-primas, percebemos que a sustentabilidade é a base. E estamos de novo nessa tendência. Claro, a inovação e o design são super importantes. A parte da comunicação ajuda-nos imenso a tornar uma matéria-prima num objeto lindíssimo e bem comunicado. E se conseguirmos comunicar e se lhe dermos a importância que lhe é devida, através também do saber fazer e de insistir um bocadinho nisso, eu acho que é essa a grande tendência. É a sustentabilidade, a recuperação através da inovação. Obrigada, Patrícia. André, como és de Évora, ou daqui de perto, faço desta questão que é, na tua opinião, a candidatura de Évora à capital da Europeia da Cultura, achas que vai ser uma oportunidade para o setor do artesanato? É óbvio que sim. Tendo em conta que se assume como um projeto agregador do território, das fregues e dos municípios, eu acho que é naturalmente uma oportunidade e grande oportunidade para comunicar os valores identitários e culturais, neste caso do Alentejo, porque tem de ser uma candidatura do Alentejo. Tenho algumas reticências relativamente à comunicação, porque é difícil comunicar o artesanato, a identidade ou a cultura para que toda a gente a entenda da mesma maneira. Portanto, acho que uma comunicação eficiente, cuidada, informada, acaba por ser uma mais-valia para os artesãos, mesmo para as unidades produtivas artesanais, porque não estamos a falar só de artesãos, há artesãos que têm mais pessoas a trabalhar com eles, mas acho que mesmo para nós como comunidade é uma mais-valia. Não sei até que ponto haverá abertura dos artesãos para participar, mas eu creio que havendo essa abertura que é fundamental. Volto só à Patrícia, porque como tem uma loja no Centro Histórico de Évora, Patrícia, és da opinião do André, em que será uma mais-valia para concorrer a esta candidatura e passar a ser empregada da União Europeia? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que nós como cidade, eu digo nós porque eu, apesar de viver em Lisboa, trabalho e vivo em Évora, faço parte das duas cidades. E, portanto, as minhas raízes estão aí. Eu acho que sim, eu acho que uma boa comunicação, bem orientada e bem estruturada, vai fazer toda a diferença. Eu acho que a candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura, a acontecer, vai ter uma enorme importância para o setor do artesanato. E não só, não. E não só, porque a cidade de Évora tem tudo para ser uma cidade brilhante, a muitos níveis, e neste momento tem imensas lacunas que eu acho que precisam de ser trabalhadas urgentemente. Daçando aqui agora a parte da nossa candidatura, acho que sim, é uma mais-valia que vai valorizar muito o artesanato. E temos aqui a resposta do André e da Patrícia, que trabalham ativamente aqui na nossa região. Mas queria saber, na opinião da Paula, porque através do vídeo e também da explicação e da apresentação de projetos que fez, desenvolveram um kit, não é, para os alunos, mas que não foi implementado, ou foi pouco tempo implementado, estão a arranjar uma alternativa para o implementar. E queria saber, na opinião da CAC, como é que vê o futuro e o envolvimento das novas gerações em projetos de artesanato? Se as crianças de hoje estão a ser sensibilizadas da forma correta para um futuro mais avisado e mais importante no âmbito do artesanato, eles terem um gosto próprio pelo artesanato? Exatamente por essa questão, por acharmos a importância que é das crianças terem o conhecimento do que é o artesanato, o saber fazer local, o que é a identidade local, este projeto surge em parceria, é um projeto financiado pelo município de Admira, e surge em parceria com a CAC, exatamente para levar esta área às escolas e perceber, desde logo que houve a primeira fase, de perceber qual era o conhecimento que as crianças tinham sobre esta área e foi feito um levantamento por eles próprios, com a ajuda, claro, da comunidade, da família, sobre as diferentes áreas artesanais na sua área de residência. Isso foi trabalhado, depois cada uma destas áreas do artesanato, e quando trabalhava em termos teóricos e mostrado aos alunos, perceber o que é que eles conheciam e que conhecimento é que tinham, e na fase que iríamos então passar para o trabalho prático em si, foi aí que não conseguimos implementar. E então surgem os kits, que são kits online. eles surgem por este motivo, porque achamos que o interesse maior é que as crianças possam ir às oficinas, ter uma experiência sensorial completa ali na oficina. No entanto, não sendo possível decidimos fazer os kits desta forma, em que são kits que são trabalhados depois com a professora. Pela importância que tem esta área e o que ela contribui para a identidade cultural, para a construção da identidade cultural de cada um de nós, que deve conhecer o que é o nosso local, os nossos saberes locais, porque vai ser um... ao crescer, será sempre uma pessoa com o maior conhecimento da sua região, dos seus saberes, das suas pessoas, de quem somos, no fundo. Claro, estamos a preparar o futuro para isso. E vocês têm feito, têm a implementar esse projeto, porque eu acho que é muito importante, nos dias de hoje, valorizar o artesanato nas novas gerações. E por falar em novas gerações, passamos um bocadinho ao público universitário. E André, sei que tu estudaste na Universidade de Ébora, como já tinha dito no princípio, e sei que tiraste o curso de design. E quando estava a preparar esta conversa, pensei... Ter interesse, ou sentiste que durante o teu percurso universitário sentiste a falta de uma cadeira que tivesse o âmbito do artesanato, ou que fosse... Estudassem o artesanato do Alentejo. Sentiste essa falta? Achas que é necessário, para um curso de design, ter esta ligação com o artesanato? Ou não te faz todo o sentido no curso de design? Faz todo o sentido. Se recuarmos há uns bons anos atrás, é notório que situamos o artesanato como a fundação daquilo que é o pensamento em design de hoje. Portanto, acho que faz todo o sentido. Eu estudei cá, e para ser sincero, o meu primeiro contacto entre o design e o artesanato foi mesmo durante o curso. Portanto, eu sei que há essa abertura, eu sei que há essa disponibilidade, também sei que há vontade dos docentes em trabalhar e colaborar nesse sentido. Não acho que deveria haver uma cadeira dedicada exclusivamente ao artesanato. Nós tivemos história e teoria do design em que analisámos a evolução do artesanato até ao design contemporâneo e passámos um bocadinho por todos os saberes, quer seja das rendas, quer seja da aldeia petrada de Misa, quer seja de uma... Eu diria, se calhar, todos ou a grande maioria das vertentes artesanais do país. Portanto, acabou por ser muito bom conhecer esse lado. E depois tivemos uma ou duas cadeiras em que, uma delas, design e natureza, em que fizemos mesmo o projeto da cadeira era desenvolvermos um projeto de reinterpretação de objetos culturais tradicionais do artesanato. Portanto, eu sei que tem havido alguns projetos a sair ou pelo menos a serem pensados nesse âmbito. Não sei se uma cadeira exclusiva ao artesanato seria muito fazível, até porque nem toda a gente tem esse interesse de colaborar nesse tipo de projetos. Mas se me falares nas cadeiras tecnológicas, eu acho que fazia todo o sentido abordar essas técnicas de expressão e produção tradicional. Aí eu acho que sim. Acho que era um bom ponto de partida para envolvermos os jovens e para termos futuros aprendizes das técnicas. Mas, eu não sei, acho que é transversal e se calhar falamos todos a mesma língua e entendemos todos isto que é. Para mim, a questão fundamental aqui, quer seja nas universidades, nas escolas ou mesmo na sociedade, é a banalização do conceito do artesanato. Ligamos aos souvenirs, ligamos às marroquinarias, aos trabalhos manuais e aos hobbies e pomos tudo na mesma caixa e vendemos esse conceito. E acho que deveríamos todos tentar colaborar para clarificar o que é que é realmente o artesanato, de onde é que ele vem e porquê é que ele existiu e qual é que foi a importância que ele teve. Na plataforma de saberes, acho que é um bocadinho isso que nós estamos a tentar construir, a tentar também desmistificar algumas coisas, porque já percebemos que hoje falar em artesanato é prioridade para a atividade e falamos em saber fazer, falamos em técnicas tradicionais, falamos em produção artesanal, mas a palavra artesanato acaba por ser aqui um chavão um bocado e infelizmente um bocadinho difícil de usar. Ok. Patrícia, sei que também tem contato com muita gente aqui da nossa região e como designer de formação, acho que seria importante sensibilizar ainda mais aqui uma ligação com a Universidade de Évora de dar a conhecer os trabalhos dos artesans, porque a Patrícia Nelóia está sempre a representar várias artesans da região. Acho que seria uma mais-valia para eles terem uma ligação direta com a Universidade e com os designers e até trabalhar em conjunto com as pessoas que estão a tirar a licenciatura? Acho que sim, acho que é fundamental. Acho que todos os processos e materiais que se utilizavam de antes são necessários para trazer para os dias de hoje e até para o design a qualidade sem retirar a autenticidade, não é? Portanto, eu acho que a autenticidade e a identidade do artesanato faz todo o sentido, até porque o design permite-nos recuperar isso de uma forma mais bonita, mais equilibrada, através de novos processos até de forma mais prática e, portanto, acho que faz todo o sentido. Faz todo o sentido e acho que aproximar gerações e aproximar essas duas vertentes do design e do artesanato seria imprescindível. Inês, na sua opinião, qual é que é a importância da prática do saber fazer nos dias de hoje, tanto nos artesãos como nas pessoas que, jovens, crianças, que vocês estão a desenvolver projetos, a prática de saber fazer é muito importante nos dias de hoje ou temos outras formas de levar o artesanato a estas crianças e estes públicos aos artesãos? Eu acho que é fundamental saber fazer e, com muita pena minha e penso que de muita gente, foi retirar das escolas aquelas cadeiras que no meu tempo havia de trabalhos manuais que eram muito enriquecedoras para os miúdos, para a destreza manual e as crianças ao longo do tempo e agora com as novas tecnologias é uma coisa que, pelo menos, eu noto que eles vão perdendo a destreza manual de fazer trabalho e é fundamental haver um equilíbrio, não tirar a tecnologia e isso é impensável fazer isso, não é? Mas, ao mesmo tempo, continuar a fazer o que se fazia e a praticar, porque fazer artesanato também é uma forma da pessoa tomar conhecimento de outras coisas que se fazia antigamente até para equilíbrio mental, para muitas diversas coisas. Sim, acho que vi aqui pelas pessoas que estão a participar na nossa conversa e pelos outros convidados que concordam com essa sua opinião. Queria também perguntar à Patrícia como é que vê a utilização de materiais inovadores no crescimento do setor do artesanato? Eu vejo de uma forma positiva os materiais inovadores e acho que faz todo o sentido, como já tinha dito, haver aqui uma fusão entre todas as partes, não é? Há projetos que se desenvolvem de uma forma super inovadora, mas nos quais temos que recorrer a materiais e a formas de utilização e a processos mais antigos e, portanto, acho que a utilização dos materiais inovadores acrescentam muito a, portanto, aqui esta parte. Paula, ok, obrigada, Patrícia. Fernanda. Paula, por acaso, na associação, o número de associados que têm são 55. Existe algum associado, Paula ou Inês, que utiliza algum material que não seja o comum ou todos utilizam os materiais mais habituais ou os mais tradicionais? O microfone está desligado, Paula. Peço desculpa. como a Inês referiu no início, nós, a associação, são 55 associados e trabalham em diferentes áreas, desde áreas mais tradicionais, desde a tecelagem, os trabalhos em fibras vegetais, mas também temos outras pessoas a desenvolver projetos com matérias-primas mais atuais. Há pessoas que também aqui, alguns deles desenvolveram até o seu próprio trabalho. Um dos nossos associados recolhe plásticos, madeiras, cortiças, redes que chegam à praia e desenvolvem um trabalho artesanal com esta matéria-prima. Aqui, reutiliza também outros, dá-lhe um novo uso completo, faz uma construção nova. Há pessoas que trabalham dentro do, com as matérias-primas mais tradicionais. O Conselho de Odmir existe, esta é uma das áreas também que nós pretendemos fazer aqui algum trabalho de investigação e estamos a tentar fazê-lo, que é nas fibras vegetais que existem mais de 20 variedades utilizadas no artesanato aqui no Conselho de Odmir. Esta é também uma área que atualmente tem grande importância pela utilização dos produtos endógenos, por todas as questões ambientais que estão associadas e dentro dos nossos associados existe realmente, agora, porque um bocadinho, a pergunta era no sentido de se existem diferentes áreas. Sim, não tem problema nenhum, estamos, uma coisa puxa a outra e vamos começando a puxar os temas e não tem problema nenhum. Até é bom para ficarmos todos com essas notas e essas informações. André, qual é a importância do artesanato na economia circular? Ok, acho que vou pegar um bocadinho naquilo que a Patrícia disse há bocado e com toda a razão. O artesão responde diretamente às questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável, que sempre foi assim e idealmente o artesanato tradicional sempre será assim. Eu não gosto nada de dizer isto mas era muito porreiro para essa expressão que assim fosse. A produção local, os materiais locais, a recolha manual desses materiais, a sustentabilidade aliada a todo o ciclo de produção, o reaproveitamento de alguns materiais de desperdícios, no meu caso de mercenarias em que eu utilizo essa madeira, eu acho que é um aspecto determinante na economia circular. A própria reutilização de uma dos objetos não são objetos muito agressivos para o ambiente que quando sejam descartados possam influenciar de uma maneira significativa, portanto, eu acho que é mesmo a importância é muito grande, é muito elevada. Sim, eu também concordo, apesar de não trabalhar não ter nenhum arte, mas trabalho com os artesãos e tenho conhecimento disso e acho que nos dias de hoje a economia circular vai estar muito mais evidente e cada vez mais evidente em todos os projetos de artesanato. dizer também às pessoas que me estão a assistir através do Facebook que podem colocar perguntas nos comentários que nós vamos tentando responder, tivemos aqui uma pergunta na nossa plataforma que gostaria de perguntar se existe uma plataforma regional para a divulgação de estágios, retiros, workshops no artesanato do saber fazer. Não sei se algum dos convidados tem alguma dica, eu posso dizer que da parte da Fundação Engenho da Almeida não é uma plataforma mas sim um programa que é o programa Power Arts and Crafts em que dá formações e capacita os artesanos de base local e portanto eu irei deixar depois os contactos de todos no final do direto de todas as associações e basta entrarem em contacto que iremos responder ao melhor que sabemos e ajudar no melhor que conseguimos. Não sei se a Inês a fala ou o André ou a Patrícia tem alguma dica de alguma plataforma? Nós no Alentejo Central temos a plataforma cultural e criativa do Alentejo Central que é da CIMAC não está extremamente desenvolvida mas tem lá algumas entidades formadoras e algumas entidades culturais que podem fazer isso. Em Montemor temos as oficinas do convento que são um núcleo muito importante de formação e de workshops quem é que eu conheço a CIMAC mais ativa acho que pode vir a ser também tem também essa disponibilidade. Obrigada André Paulo e Inês na região de Odmira tem conhecimento sem ser vocês claro a associação que já faz um trabalho muito nobre na arte na parte do artesanato não sei se conhece alguma plataforma que divulgue também está sempre na vossa associação no vosso site também tem acesso a muitas iniciativas relacionadas com o artesanato não é? Sim sim nós no Conselho de Odmira não reunimos todos a associação não reúne todos os artesãos mas reúne bastante são 55 depois aquilo que depois trabalhamos também em parceria com outras entidades que não estão diretamente ligadas ao artesanato mas à programação cultural ao turismo e trabalhamos um bocadinho em rede com outras entidades aqui no Conselho realmente aqui no Baixo Alentejo não tenho conhecimento de uma plataforma que reúna toda essa informação existem várias várias entidades associações que trabalham até projetos nestas áreas nós atualmente fazemos parte do projeto Magalhães que é um projeto entre a Universidade de Évora que é através do Artéria Lab em que reuniram também um conjunto de núcleos criativos que nós fazemos parte do Alentejo e onde foram agora candidatados também projetos na área da atividade cultural e criativa e que pode ser também um contacto interessante Obrigada Paula Maria acho que conseguimos responder à sua pergunta mas no fim deixarei o contacto de todos para se precisar de mais informações voltamos aqui às nossas perguntas a Fundação Eugênio de Almeida no âmbito do Power and Crafts costuma realizar todos os anos na altura de dezembro no princípio de dezembro uma feira que se intitula como Pop-up Fair e este ano devido à pandemia que atravessamos fizemos esta iniciativa num formato online através do Facebook e do Instagram eu queria vos perguntar qual é a vossa opinião que trabalham diariamente com artesãos Patrícia e Cato na vossa opinião acham que estas feiras online são a mais valia eu penso que sim de uma forma de divulgação mas será que depois todos os artesãos têm acesso a estas feiras e a forma de metes divulgarem os seus trabalhos de uma melhor forma não sei podemos começar pela Patrícia não sei se foi clara na minha questão mas acho sim foi 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 eu acho que a pandemia nos trouxe a possibilidade de divulgações online de divulgação online muito mais do que aquela que havia a necessidade de comunicar é uma tendência e sempre foi porque nós nós quando nascemos nascemos a comunicar nós nascemos e choramos e portanto temos sempre necessidade de comunicar qualquer coisa portanto é super importante comunicarmos e não e não perdermos o foco naquilo que é naquilo que é a criação do produto quer do que é que seja a nossa atividade no entanto acho que há muita resistência da parte dos artesãos por algum receio de não conseguir fazê-lo por algum receio às vezes de se exporem porque faz parte de uma comunidade os artesãos têm sempre uma componente muito introspectiva e têm alguma resistência à exposição pública e nesse sentido acho que há que tornar as coisas mais no nível de conversa e de nos ajudar de uma forma mais direta claro que fazemos o possível nestas plataformas online mas nem todos têm acesso e nem todos o conseguem fazer essa é a grande realidade Ok Paula ou Inês acham que não sei se vocês já têm feito alguma iniciativa não tenho conhecimento de divulgação dos artesãos claro que sim através dos vídeos e tudo aquilo que vão publicando no vosso Facebook mas acham que há uma mais-valia estas feiras online ou desvaloriza o conceito da feira tradicional e presencial Penso que não que seja uma mais-valia eu concordo com a Patrícia quando ela diz que o artesão é muito retraído na parte da exposição pública a grande maioria tem dificuldade em se expor a prática que eu tenho de feiras muitas vezes é mais uma forma de divulgar do que de vender nem sempre as feiras têm um retorno logo imediato mas eu penso que qualquer forma de publicidade é sempre bem-vinda para o artesanato e ainda queria dizer outra coisa também do André que é o artesanato antigamente estava ligado à pobreza quem fazia artesanato eram geralmente pessoas humildes eram pessoas com fracos fracos recursos económicos é que faziam o artesanato e isso também tem levado a estes anos todos que as pessoas tenham algumas reticências em querer fazê-lo acham sempre que não vão monetariamente ganhar alguma coisa com isso Obrigada Inês Nós sentimos também isso um bocadinho quando tentamos divulgar as nossas artesans e é também uma das dificuldades que temos no nosso programa é de tentar tirá-los um bocadinho do seu cantinho e trazê-los para o mundo e mostrar o seu trabalho mas temos também essa realidade que as feiras neste momento são uma forma de divulgação mas que mais tarde têm algum retorno porque as pessoas procuram as marcas que viram na Feira X e portanto sabemos que temos esse feedback dos artesãos que participam e de alguma forma estamos a promover o artesanato desde que não seja naquele dia ou naquele fim de semana sabemos que mais tarde alguém se vai lembrar deles e que os vamos conseguir vender algumas peças nós fizemos como disse no princípio o ano passado a Pop-Up Fair online e tivemos uma boa adesão das pessoas e acho que o feedback também foi positivo isto para dar um bocadinho também a opinião do trabalho que a fundação tem vindo a desenvolver e acho que é sempre uma mais-valia nem que seja uma fotografia divulgar e alcançar muitas pessoas aquela marca está a ser valorizada naquele momento portanto da parte da fundação e da experiência que tenho desde 2017 com artesãos é que é sempre uma mais-valia divulgar em que fase esteja o país portanto de uma pandemia de uma crise no que seja portanto vamos continuar a trabalhar todos para estas férias e para divulgar os nossos artesãos estamos já aqui a chegar quase na nossa reta final e queria perguntar ao André já que ele é artesão e tem as mãos na massa como se costuma dizer quais é que são os consumidores e mercados mais atrativos para ti sei que a tua marca é muito recente mal barbado mas acho que podes já ter uma pequena amostra quais é que são os mercados mais atrativos que queres lançar a tua marca e os consumidores que têm de meter contigo tenho experiência o mal barbado foi lançado no final de novembro e felizmente apanhei o natal não foi muito estratégico foi porque tinha que ser naquela altura mas correu muito bem o artesano aqui no geral acho que vai um bocadinho ao mercado da saudade porque a porcentagem de compra para uso próprio embora esteja a subir eu acho que ainda é relativamente baixa mas a Patrícia saberá isso melhor que ninguém no meu caso tem mais a ver propriamente com com pessoas que têm sensibilidade para respeitar o tempo de produção e e a singularidade dos objetos não tenho nenhum perfil de consumidor específico o que eu tentei fazer e o que estou a tentar fazer é criar uma comunidade na página que as pessoas se identifiquem e que as pessoas depois comprem não faço não faço propriamente apelos não faço propriamente apelos às vendas prefiro que as pessoas se identifiquem conheçam o processo se contactem e depois desse contacto façam uma decisão ponderada e crítica sobre se querem comprar ou se não querem ou se podem agora ou se podem depois felizmente eu posso fazer isso porque não é a minha atividade principal e a maioria dos artesãos não pode fazer eu sou artesão mas a minha atividade principal não é e daí também tenho alguma reticência em dizer que sou artesão para mim o artesão participa no princípio do início ao fim e vive da atividade e eu atualmente não vivo da parte do mal barbado mas acho que é isso a questão do mercado slow do mercado sustentável um bocadinho do mercado mais hipster da originalidade da singularidade da qualidade mas acho que é um bocadinho mais por aí do meu ponto de vista e relativamente ao mal barbado claro claro Patrícia na loja O Sexto que consumidores é que normalmente têm interesse por entrar na loja são os turistas locais os turistas turistas estrangeiros são diria que em 2019 são os turistas com capacidade económica e com escassez de produto manual nos seus países ou seja Estados Unidos pela capacidade económica e pelo número populacional e pela pelo interesse também pelo pelo produto feito à mão o francês também tem alguma ligação às origens portuguesas e gosta de perceber tudo não é um comprador mas gosta de perceber talvez fosse bom direcionar as diferentes áreas do artesanato por exemplo os workshops com um público mais francês mais erudito que gosta de experimentar e que não gosta de comprar e que não tem o portanto a tendência do consumo excessivo depois este ano este ano acho que houve uma tendência para melhorar um bocadinho aqui a nível do português nós temos como disse o André muito bem um bocadinho a ideia de que o artesanato é piroso e principalmente eu falo por mim e pela minha geração a minha geração posso dizer que poucos amigos meus usam o artesanato e o acham digno e portanto essa é uma luta muito grande que nós temos há muito tempo nós a família e a empresa e eu própria acho que este ano houve aqui uma uma tendência para reverter isso e estou e estou convencida que as gerações mais mais recentes vão vão com certeza dignificar muito mais e apoiar e ser um e ser uns consumidores do artesanato e daquilo que que é a nossa cultura muito mais do que as gerações anteriores esperemos que assim seja sim esperemos que sim na CAC com a loja sentem um bocadinho também o que o André estava a dizer e a Patrícia que que tipo de pessoas visitam a vossa loja não sei se querem também falar um bocadinho sobre este assunto Inês não sei Inês posso posso dizer nossa loja abriu temos três anos de três anos de três em verão não são três anos ainda completos mas dá para para termos uma ideia porque é nessa altura em que há mais mais procura são a nossa loja é procurada por pessoas que vêm por turistas pessoas que vêm visitar o concelho e realmente como estava a dizer há pouco a Patrícia no ano passado o público português foi 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 diferente tendo em conta a situação em que estamos nós tivemos várias pessoas a a visitar a loja e a dizer que não vinham para esta zona de Portugal há dez anos há quinze anos há vinte anos porque eram pessoas que até estavam estavam iam para faziam viagens para outros países algumas delas até nos diziam ah vocês têm um preço de França como se achando que ali os nossos preços estavam muito 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 altos mas a verdade é que nós explicávamos sempre são peças arsenais não estamos a vender aqui produtos que são com uma produção enorme e realmente neste último ano foi um público português nos anos anteriores dois anos anteriores foram muitos estrangeiros e vários países valorizam bastante um produto que encontram que é único uma cliente que no ano passado no outro ano comprou-nos um candeeiro uma peça que é feita em cabaça que é uma iluminária este ano porque não conseguiu vir a Portugal encomendou-nos três e são peças que estamos a falar que custam entre 150 a 200 euros cada uma e é mesmo porque não encontrou em mais sítio nenhum há realmente público muito específico que procura um produto em concreto e que valoriza cada vez mais e dá valor ao tempo que cada artesão demora com ele este é um exemplo que é interessante porque a artesã ela planta as as cabaças semeia a semente e cuida da horta até que a cabaça se forme fica em seca e depois ela é trabalhada e transformada numa iluminária num candeeiro são exemplos que realmente fazem a diferença em relação a outras peças e acho que este tipo de produtos há mercado para eles por diferentes pessoas que valorizam e acho que cada vez mais o artesanato está a ser valorizado por todas estas questões que temos vindo aqui a falar Obrigada Paula Queria-vos também perguntar que na opinião posso voltar agora ao André na opinião o artesanato contemporâneo está a ultrapassar em termos de interesse o artesanato tradicional ou achas que estão os dois ligados Eu considero que todo o artesanato é contemporâneo já vos tinha dito antes de começarmos o que há a diferença está em um ser urbano e ter mais acesso a tecnologias inovadoras e outro ser tradicional e estar mais ligado no mundo rural na minha opinião eu acho que o artesanato tradicional continua a transportar-nos para um imaginário de época de cultura e de memória que é muito importante é a nossa marca mais antiga também está a apresentar mais tempo está mais enraizada e tem efetivamente mais interesse em muitas áreas O artesanato urbano é uma tendência recente do século XX não tem tanta herança não tem ou não tem quase nenhuma herança geracional não tem muitas preocupações identitárias e embora seja produzido manualmente que é isso que lhe dá o nome de artesanato apoia-se muitas vezes noutras inovações tecnológicas de produção que se fôssemos agentes do Conselho de Artesanato não diríamos que o era do meu ponto de vista acho que em termos de interesse sociológico cultural até mesmo económico o artesanato tradicional e as técnicas tradicionais têm um potencial enorme e muito mais interessante de explorar Obrigada estava aqui com o meu microfone desligado vou só ler aqui um comentário que estamos a receber do Facebook do Vitor que ainda relativamente ao preço que estávamos a falar do preço das peças e dos mercados e dos consumidores diz o facto do preço pela qualidade o português normal não tem possibilidade de adquirir algumas peças tanto no Alentejo como na zona de trás dos montes altores são peças de uma grande qualidade e de um grande valor são peças únicas isto para dizer aqui a opinião também do Vitor e temos também a Adriana Fernandes e isto concordo com o André as técnicas são tradicionais mas o artesanato é sempre contemporâneo não sei se Patrícia és da opinião do André também em que sou 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 totalmente acho que acho que há um regresso acho que tem que haver um regresso às raízes e ao artesanato para o compreender ao tradicional e acho que há artesanato que não é artesanato acho que o André explicou de uma forma mais elaborada mas acho que há artesanato que não é artesanato e como designer sou defensora das duas áreas atenção defendo o design e defendo o artesanato e defendo a junção dos dois e o casamento perfeito dos dois mas são áreas distintas acho que há mercado para os dois e acho que o design ajuda muito na recuperação e na recriação e mostra a história e as origens e acho que acho que é isso acho que Inês e Paula também de acordo com a resposta do André e da Patrícia ou tem outra visão? Sim, sim eu penso que sim mas nós quando abrimos a loja achámos que se ia vender grande maior parte das coisas as coisas mais baratas e acabámos por constatar que tudo se vende tudo se vende desde que tenha a qualidade tudo se vende e isso foi muito interessante nós observarmos isso ainda bem isso também também quero dizer alguma coisa e podemos retirar daqui alguma informação para terminar esta conversa tenho uma pergunta para cada um e vou começar pela Paula Paula como é que vê o artesanato no futuro? Bem eu vejo vejo de muito boa saúde espero e vejo como como uma área de que acredito que tem um potencial de crescimento até mesmo de procura por estas questões todas que falámos o artesanato não é só feito com matérias-primas endógenas e técnicas tradicionais mas de qualquer forma eu neste momento acho que desenvolve muito trabalho nesta área que é uma área que está a ser bastante procurada por todas estas questões que falámos e por exemplo nós na questão do turismo sentimos ainda agora no nosso e-mail ainda hoje eu tinha tínhamos uma 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 família que nos pergunta se no final deste mês nós estamos a organizar workshops para em alguma área de artesanal para fazer em família e isto acho que mostra bem aquilo que a procura e a vontade que atualmente as pessoas de uma forma não digo geral mas há uma vontade maior de conhecer e de conhecer também o território através desta área artesanal que é diferente e sabemos que existem no norte e no sul existe a cerâmica mas ela é diferente e demonstra realmente como é que cada território é constituído e através desta área é possível conhecermos a especificidade de cada sítio de cada local e por isso acredito e espero que o artesanato contribua para o futuro no fundo é isso Obrigada Paula André faço a mesma pergunta como é que vejo o artesanato no futuro eu vejo eu vejo o artesanato como um futuro tenho muito medo das tendências e de aliarmos muito o artesanato às tendências porque às tendências e às modas porque com a pandemia conseguimos ver que o artesão que se ligou muito aos souvenirs e à parte turística da coisa agora está aflito porque não sabe o que é que há de fazer à vida e as tendências são um bocadinho perigosas são muito importantes em ter em conta mas nesse aspecto acabam de ser um bocadinho perigosas nesta ótica de não sabermos o que é que aí vem eu acho que passa muito pela salvaguarda e pela certificação que é o que se está a fazer e na minha opinião muito bem com os bonecos de extremos que eles conseguiram ter a certificação da Unesco e conseguem dizer que aqueles bonecos são produzidos daquela maneira com aquele tipo de técnica e por aquelas pessoas e são pessoas que são certificadas para manter aquele objeto atual contemporâneo mas mais do que tudo acho que este saber fazer é um ato político de resistência acho que é um grande garante para a comunidade e para as comunidades pequeninas para a nossa paisagem e é preciso olharmos para os artesãos escutá-los aprendê-los compreendê-los como dizia um professor meu ir lá sentar comer uma bolachinha e beber um chá tentar perceber e tentar entendê-los e acho que é muito importante também comunicar a importância do saber fazer e o que eu dizia atrás de clarificar o conceito do artesanato cada região tem o seu e acho que as lojas e as pessoas que comercializam também deviam ter atenção a isso porque e a Patrícia vai-me desculpar mas aquela loja aquela rua 5 de outubro a mim dá-me muita ansiedade a mim também e então acho que é isso acho que não faz sentido vendermos produtos com ligações a outros sítios tendo em conta que temos uma expressão artesanal tão elevada nas nossas regiões nas nossas terras o futuro do artesanato passa muito pela intervenção ética e responsável do design não o design em termos de forma estética e por a coisa bonita mas o design em termos de linguagem e recursos que acho que essa é que devia ser a definição mais a qual possível do design e não a parte estética e bonita da coisa e utilizar os aspectos culturais como inovação como inovação de novos produtos e inovação de novos mercados para reposicionar nós da plataforma de Saberes é o que vamos tentar fazer com o conjunto de agentes locais como eu falei ao início porque o nosso objetivo é traduzir também num justo retorno de capital para os envolvidos nós ainda há pouco tempo e a Margarida está aqui e a Adelina também ouvimos o Joaquim que é um artesão de pele e cor que dizia que se pusesse o valor da mão de obra que ele gasta nos produtos ele não conseguia vender nada e isso é um bocadinho comprometedor para o futuro do artesanato mas eu acho que é um futuro risol com mestres e aprendizes com ultrapassagem de constrangimentos políticos porque se formos realmente agentes de mudança na comunidade o artesanato continua a ser tradicional há muito espaço para o artesanato para o artesanato urbano e o artesanato tradicional não tem que ser rústico por isso eu acho que temos tudo para ter novos artesãos tradicionais a pegar na geracionalidade da coisa Obrigada André Patrícia faço a mesma questão como vê o futuro do artesanato Eu vejo sempre o futuro do artesanato como um futuro brilhante vejo vejo mesmo porque o meu avô era artesão numa altura em que era muito difícil comercializar e conseguia e acho que se fosse hoje tinha um futuro brilhante e podia ter continuado várias técnicas e a desenvolver o trabalho dele sem ter que ter uma atividade da qual ele não gostava de sobreviver e portanto acho que vai haver um caminho de enorme resiliência mas acho que faz parte da comunidade dos artesãos acho que eles sempre viveram nessa resiliência que estamos a viver hoje eles sempre viveram portanto não acho que seja por aí acho que o design sim vai dar um enorme empurrão à sobrevivência do artesanato e com a dignidade que este merece ou seja se todos nós desenvolvermos aqui um bocadinho da ideia daquilo que foi e será o artesanato e se passarmos a palavra uns aos outros através da comunicação e através das autarquias e através das câmaras e através das escolas porque acho que a educação é que está a base de tudo educação e saúde e acho que estamos a viver um momento em que se não percebermos isso agora nunca vamos entendê-lo acho que é isso é essa a minha é essa a minha reflexão Inês para terminar aqui as nossas questões como é que a Inês vê o futuro do artesanato sendo a presidente da associação de artesãos de Odivira sim por acaso sou presidente mas também sou artesã eu trabalho em serano eu vejo acima de tudo pela educação é fundamental educar as novas gerações para a importância do artesanato e isso é muito importante eu vejo o artesanato com futuro risonho e bem de saúde penso que até ele vai crescer e vai superar muitas questões que têm de ética e de valorização em termos de arte e o faz de parede entre o que é arte e o que é artesanato hoje em dia penso que há muitas coisas que já não se pode dizer que é artesanato ou que é arte elas simplesmente já estão muito envolventes já se misturaram muito já é um complemento uma coisa da outra ao longo dos anos as coisas têm se modificado como tudo na vida e o artesanato tem modificado tem adquirido espaço valor e prestígio também porque sem esse prestígio não podemos vender as nossas peças a um valor justo e para que o artesão possa viver inteiramente da sua obra do seu trabalho isso essa educação é fundamental Muito obrigada Inês chegamos à nossa reta final e à nossa última pergunta e deixamos aqui os nossos participantes e os que estão a ver através do Facebook a vossa opinião sobre como será o futuro do artesanato acredito que muitos que nos estejam a ver tenham alguma ligação e deixar aqui também uma mensagem positiva do futuro e que tudo será sempre melhor e que iremos todos trabalhar em conjunto para elevar o artesanato em Portugal e nas regiões que estão aqui queria agradecer muito aos nossos convidados à Patrícia ao André à Paula e à Inês por terem estado connosco e terem estado presente nesta iniciativa que a Fundação Jean de Almeida promoveu pela primeira vez é sempre um gosto estar com pessoas tão terra a terra e com uma visão muito real dos dias de hoje e do setor do artesanato uma muito obrigada em nome da Fundação Jean de Almeida por estarem aqui presentes agradecer também aos participantes que se juntaram a nós aqui através da plataforma por estarem aqui ouvir a quem nos está a ver através do Facebook obrigada a todos pela vossa participação e vamos nos encontrar em breve para uma segunda conversa fiquem desse lado que nós ficamos deste deixem os contactos nos comentários do Facebook portanto ficaram com os contactos do André a página do Facebook do André do Mal Barbado da Patrícia ao Sexto e da Associação CAC não hesitem em entrar em contacto e direi de deixar também o link do programa para o Arsing Crafts da Fundação Engenho de Almeida portanto estamos sempre acho que falo por todos os nossos convidados estamos sempre a um clique para ajudar aqueles que precisam de ajuda e de serem divulgados e de apoiados portanto muito obrigada não nos vamos alongar mais obrigada a todos obrigada também muito obrigado eu acho que ao início não disse mas muito obrigado pela oportunidade e por nos ouvirem durante este tempo todo que é muito gratificante é verdade é verdade obrigado 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 obrigado